Da Rede Adventista, né? Mas nós estamos ali no Colégio Adventista da Palhoça. Da Palhoça. Hoje, quantos alunos tem ali o nosso colégio? Nós temos em média quase 1.600 alunos já, né? Quase 1.600. Uma escola que começou no ano passado, ou retrasado. Esse é o terceiro ano, né? Esse é o terceiro ano, ano retrasado. Que extraordinário crescimento, né? Então, um abraço a todos os profissionais que trabalham ali e a todos os alunos que estudam na nossa querida escola. Para fechar o nosso quarteto de hoje, o pastor Ivan Estina. Tudo bem, pastor Ivan? Boa tarde, pastor Aril. Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você de volta também ao Interativo, viu, pastor Ivan? Um prazer estar aqui de novo. Pastor Ivan, cuida do Distrito do Pagani. Explica para nós como é que é essa geografia do Pagani aí, pastor. Sim, o Distrito do Pagani, ele está também envolvido com o colégio. Também uma boa tarde aí aos nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento ali também. O nosso distrito, a sede, ela se reúne no auditório do Colégio Adventista de Palhoça. E aí eu cuido também de um grupo lá na Praia do Sonho que pega ali aqueles bairros que estão nas praias ali, né? Pinheira, Praia do Sonho, Ponta do Papagaio, também ali. Então nós pegamos aquela região para evangelizar também nesse grupo. E nesses intervalos de tanto trabalho, tem conseguido ir nessas praias bonitas que tem aqui, né? É, não tanto assim, mas de vez em quando na folga ali dá para pegar a família e dar uma volta ali também com eles. Que bom, né? Eu já fui em algumas faltas da Ponta do Papagaio que eu não fui ainda. Muito bonita também. Sério que é uma praia muito bonita. Muito bem, esse é o nosso time que vai nos ajudar hoje com o nosso capítulo 7 do livro de Daniel. Você que tem a revista já em mãos, nós vamos hoje estudar o oitavo capítulo da revista. Essa revista, Profecias de Daniel, Paulo, mostra para mim, por gentileza, lá, para os nossos amigos internautas que estão nos assistindo também. Essa revista, Profecias de Daniel, é um presente do programa para você. É um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser receber, obrigado, pastor Paulo. Se você quiser receber essa revista em casa, basta você solicitá-la e eu vou dar para você agora o WhatsApp por onde você pode pedi-la. É o WhatsApp da Rádio Novo Tempo aqui de Florianópolis. É o 489-9830-6498. Repetindo, 489-9830-6498. Você basta mandar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo Eu Quero a Revista de Daniel. Nós vamos, então, entrar em contato com você, fazer um breve cadastro e você vai recebê-la em casa sem custo algum. Um presente da Novo Tempo para você, tá bem? E muito obrigado a você que é anjo da esperança e tem apoiado esse ministério que leva a palavra de Deus a tantas pessoas. Bom, deixa eu, então, convidar você para fazermos agora uma oração. Nós vamos orar antes de começarmos o estudo de hoje. Pastor Paulo, você pode nos dirigir em uma oração, pedindo uma bênção para o estudo agora, por favor? Vamos orar. Nosso Deus, Pai amado, estamos aqui com a Bíblia aberta para aprender mais sobre a Tua Palavra nesse estudo tão importante e interessante de Daniel 7. Pedimos a Tua orientação, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor Paulo. Vamos, então, ao nosso estudo. Pegue a sua revista. Você que não tem ainda, pode solicitá-la. O capítulo 8 da revista trata do tema Quatro Animais Estranhos. E é isso que nós hoje vamos estudar. Bom, vamos começar, então, aqui com o Pastor Ivan. Pastor Ivan, quando é que aconteceu esse sonho? Daniel teve mais um sonho, né? Aliás, antes quem tivera o sonho foi o rei Nabucodonosor, né? Ele teve um sonho no capítulo 2, depois sonhou no capítulo 4, com uma árvore, né? Foram dois sonhos. Mas agora no capítulo 7, quem sonha é o profeta Daniel. Que sonho ele teve e quando se deu esse sonho? Interessante, Pastor Alito, que é que Daniel recebe este sonho. E a Bíblia vai falar no capítulo 7 de Daniel, do verso 1 em diante. E era o primeiro ano de Belsazar. Esse rei Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. E aqui, por volta do ano 550 antes de Cristo, que vem esse sonho. E Daniel, ele fica tão espantado relacionado a esse sonho, que ele anota aquilo que ele havia sonhado. E ele sonhou quatro animais. E um animal diferente do outro, que nós conversaremos aqui daqui a pouco. Mas isso causou nele algo de muito interesse. E esses animais, eles têm relação com o capítulo 2 de Daniel. Então nós entramos aqui no capítulo 7, numa parte profética. Até Daniel fez uma parte histórica, tirando o capítulo 2, que o capítulo 2 é profético. E agora nós entramos numa metade profética do livro. Então, Daniel começa a ver isso e tem uma relação entre esses dois sonhos que nós abordaremos aqui. Mas isso foi por volta de 550 antes de Cristo, que ele vê esses quatro animais. E um que mais saltou aos olhos dele é o último. O quarto animal, que foi aquele que ele não conseguiu nem identificar. Que nós veremos aqui. Você falou que esse sonho aconteceu no primeiro ano do rei Belsasar, certo? Que ele era neto de Nabucodonosor. Nós estudamos no capítulo 5 a queda de Babilônia, que foi até o nosso último estudo. Quer dizer então que os capítulos de Daniel não estão dispostos numa ordem cronológica? Não, eles não são cronológicos. Nós vimos ali no capítulo 5, você vê até a morte de Belsasar. Belsasar e aí depois agora parece que está vivo de novo. Então o capítulo 7, ele está relacionado a antes, obviamente antes da morte de Belsasar. Então não é um livro que os capítulos se encontram em ordem cronológica. Algumas coisas são em ordem cronológicas, mas outras partes não. Olha que interessante, talvez eles respeitaram mais a questão das histórias e profecias, fazendo essa clara divisão, do que pensando na cronologia. Sim, provavelmente foi isso. Ele já tinha aqui 73 anos de idade mais ou menos, Daniel, nessa época. Então isso foi seguindo essa questão, não cronológica, mas de importância para a história, para a compreensão do livro. Tá bom, o pastor Estina falou que Daniel viu quatro animais em seu sonho. Vamos então entender. Animais em profecia bíblica, o pastor Miqueias, o que isso significa? Porque estamos falando de símbolos proféticos. E esses animais, o que eles representam? Como que a gente pode ajudar o amigo ouvinte, quem está nos acompanhando pela internet, a entender esse simbolismo profético? Primeiro eu diria, pastor, que é importante nós entendermos que Deus age de uma forma que as coisas fiquem claras. Então a gente acredita que tanto a revelação é progressiva, assim como a compreensão dela. E aí a gente tem aqui esses animais, que é uma amplificação daquilo que já foi dado antes, da estátua e tudo mais. E assim como a gente entendeu que na estátua cada parte simbolizava um reino, aqui não é diferente, porque os animais também representam reis dessa terra. E a gente tem esses quatro animais, que é a representação de reinos. Tem até um texto, não sei quem podia ler para a gente aí, acho que foi o 717, não foi? Que vai falar justamente a respeito disso, vai dar a interpretação. Esses quatro grandes animais, ou esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Ou seja, então está falando de acontecimentos futuros ainda, não é? Então seriam reis que se levantariam. Se nós buscarmos compreender o capítulo 7 como um aprofundamento do capítulo 2, a gente pode chegar à conclusão de que a profecia é uma verdade que se amplia, não é? E serão dados detalhes no capítulo 7 que nós não tivemos no capítulo 2. Está curioso para saber quem são esses animais? Então vamos agora perguntar para os nossos pastores quem são, ou o que representam esses animais? Que reis eles representam? Começando pelo pastor Paulo. Pastor Paulo Ricardo, como era o primeiro animal? Qual é a descrição que a Bíblia faz desse primeiro animal? E quem então ele representa? O primeiro animal, pastor Arito, que Daniel enxergou ali no seu sonho, foi um leão. Esse leão tem uns detalhes interessantes aqui, que na Bíblia diz que ele tinha asas, como de águia. Se quiserem ler o texto, tem vontade. O pessoal de casa está com a Bíblia também acompanhando. Aqui no verso 4, o primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Então está aqui associado justamente àquela parte da estátua de ouro, a cabeça. Que já era também identificada como a Babilônia, conforme Daniel revelou ali para o rei Nabucodonosor. No capítulo 2 nós vimos isso, não foi? Exatamente. Então aqui a gente vê uma ampliação da visão e detalhes até com respeito ao próprio rei Nabucodonosor. No capítulo 4, quando ele tem aquele sonho e depois se cumpre na vida dele, que ele se torna como um animal, tem aquela doença por sete anos. Aqui no aspecto do leão, desse animal, ele tem as asas cortadas e é levantado como homem. Representando também aquela fase em que Nabucodonosor se ergueu de novo. E voltou para o trono, né? Voltou para o trono e o reino permaneceu ali. E isso na história, a gente vê que a Babilônia durou de 605 a 539 antes de Cristo. Então esse foi o período do reino de Babilônia representado por esse animal. Quanto vai dar isso? Quantos anos vão dar? De 605 a 539? Pelo menos uns 66 anos. 66. Parece-nos que Nabucodonosor foi mais por 42 anos, ele esteve no trono, né? E depois vieram os sucessores. Deixa eu lançar uma pergunta aqui na nossa mesa para vocês. Naquele tempo a gente vivia os impérios tentando derrubar outros impérios. Sempre havia uma nação que ameaçava quem estava no poder. Por que que durante sete anos que o rei do maior império está pastando como um animal, ninguém atacou Babilônia, não ousou? Vocês têm uma pista para a gente de o que seria isso? O que vocês imaginam? Porque a Bíblia não fala disso, né? A Bíblia não mostra por quê, né? A gente vê que é uma profecia muito precisa, né? Porque tem datas, né? Então, possivelmente, para que não ultrapassasse, né? Deus, às vezes, tem tolerância também, né? Quando, em relação a nós também, mas acho que não tinha cumprido ainda tudo. Precisaria acontecer algumas coisas. Eu acho que é a de se pensar que isso também pode ser contado, né? De que Deus não só deu uma visão, mas ele também tinha os períodos que iam acontecer dentro do seu tempo, né? Até porque depois a gente vai entender na profecia a importância dessas datas, né? E com uma visão humana, para você conquistar um reino tão forte, é necessário uma estratégia muito bem elaborada. Então, mesmo que Nabucodonosor não estivesse no poder daquele jeito, havia medo das outras nações, né? A estratégia tinha que ser bem preparada, então levou-se um tempo até que isso acontecesse. E, com certeza, como Deus é o dono de todo o tempo, é para cumprir a profecia mesmo por datas aqui estabelecidas. É porque ele também havia dito qual seria o império que viria, né? No capítulo 2 foi dito que seria a Medopérsia, né? Ou seja, eu acho que a Medopérsia não estava pronta também para a chegada desse momento, né? É, imagina também, pastor Arioto, um rei com aquela doença e todo mundo sabia que era uma profecia dada pelo Deus de Daniel. Então, houve ali uma questão até de, poxa, o que vai acontecer com a gente, né? Quem vai ousar sentar nesse trono? Quem vai tomar o lugar de Nabucodonosor? Talvez vai ter o mesmo destino que ele, né? Vai ter o mesmo destino. Então, provavelmente, Daniel continuou ali cuidando dessas coisas, governando ali durante esse período. Porque Daniel era bem próximo ali do rei Nabucodonosor. Sim, uma pessoa de confiança, um conselheiro real, né? Nesse período, né? Excelente, né? Então, a gente viu aí que Babilônia, então, é esse primeiro animal, o leão, né? A referência aí, então, às asas arrancadas e posto em pé com o capítulo 4, como o pastor Paulo Ricardo mencionou. E, então, Babilônia vai ter o seu fim no ano 539, quando chega o próximo império. Então, vamos, então, para a turistina, né? Pastor Cristina, como era, então, quais as características desse segundo animal do capítulo 7? Do segundo animal, nós estamos aqui agora em Daniel 7, o verso 5. Diz assim, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Então, aqui, nós estamos em paralelo com a visão de Nabucodonosor no peito e braços da estátua, que aí são de prata, e nós chegamos ao reino da Medo-Pérsia. O período aqui é de 539 a.C. até 331 a.C. E um dos lados deste urso se levanta, né? Então, os Medos eram um pouco mais fortes no começo, depois foi a Pérsia, né? Que se tornou mais forte ali. E ele tinha três costelas na boca. E, pela história, nós vimos que essa hegemonia mundial aí da Medo-Pérsia, ela teve que enfrentar três cidades, né? Principalmente ali. Então, foi a Lídia, em 547 a.C., a própria Babilônia, em 539 a.C., e o Egito, em 525 a.C. Então, isso deixando claro essa visão do urso, né? Voraz também, devorador de carne. Então, foram muitas mortes, né? Uma conquista, né? Muito sangue, né? De tudo isso. E essas três costelas relacionadas a essas três conquistas principais da Medo-Pérsia para poder se estabelecer com essa hegemonia naquele período. E esse animal, a vitória dele, aí nós voltamos de novo ao capítulo 5, né? Quando fala, então, da queda de Babilônia e da morte de Belsadar. Da morte de Belsadar, exatamente. E aí, comprovando que essa visão aqui, ela está num capítulo posterior, mas ela remete historicamente a algo anterior. Ok. Muito bem. Então, você está nos acompanhando aí, está vendo como é importante estudarmos a profecia aliada com a história. É por isso que a Igreja Adventista tem como escola de interpretação profética a escola historicista. Nós acreditamos que a história é o melhor intérprete da profecia. Porque detalhes que a gente nunca poderia saber, a gente descobre com base naquilo que a história tem revelado. Pastor Miquel, vamos então para o terceiro animal. Já vimos aqui um leão alado, que tem as asas arrancadas, mas depois é colocado em pé como homem. Agora vimos esse segundo animal, que é um urso, as costelas, etc. E como era o terceiro animal e o que ele representa? Passou só para a gente ler o texto aqui. Você que está assistindo, pode acompanhar aí. Capítulo 7, verso 6, diz assim. Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas asas, tinha nas costas quatro asas e quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Então, esse é o texto que vai descrever o terceiro animal. E se a gente perceber aqui, de todos esses animais, a gente tem coisa feia aqui, tem um assombroso, mas o que é mais veloz é esse. E é interessante, eu acho, esse detalhe, porque, como você colocou bem no começo, por que não invadiram a Babilônia naquela hora que estava tão vulnerável? A gente vê o tempo. Mas esse não, a gente vê que acontece rápido. Esse que invade o Medopessa, que agora a gente vê nesse terceiro animal, representação de um reino também, que é a Grécia. Agora é a Grécia que surge. É a Grécia, que vai de 331 até... 168. É que vai dar mais ou menos 163 anos, o período do reino. E aí você tem a grande figura, do tão conhecido Alexandre o Grande. E aí você tem esse leopardo com asas. O leopardo, por natureza, ele já é veloz. Agora coloque asas, fica mais veloz ainda. Quatro asas. Turbina o animal. Então você, além das asas, você também, agora tem o que adicionar são quatro cabeças, aí torna mais assustador. Então não é só uma questão de velocidade, rapidez, mas também é assustador. Quatro cabeças. E aí a gente tem o significado. Significa aqui a Grécia, que vai de 331 até 168. E aí nós temos a figura, como eu disse antes, do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, mas ele não está sozinho também. Ele tem quatro generais, que aí os nomes, né? Os nomes aí que vocês podem adotar para colocar, eu não sei, no bichinho, ou quem sabe no filho. Mas tem o lisímaco, o ptolomeu, né? Cileuco e o caçandro, né? Eu gosto do caçandro, imagina. Pô, no cachorro fica bonito. Mas são quatro generais, né? E o que mais chama a atenção nesse terceiro reino é exatamente essa velocidade, né? Essa conquista tão rápida. Aí você tem a figura de Alexandre o Grande, que em 12 anos conquista tudo. Ele precisava ser conquistado numa idade de 33 anos, né? Então esse nosso terceiro animal, ele tem essas características, né? Interessante que Alexandre conquistou o mundo de tal maneira que até hoje, né? O mundo ocidental é completamente influenciado pelo pensamento grego, né? Então o movimento do helenismo, né? Como é chamada a cultura grega, né? A disseminação dessa cultura tomou conta do mundo ocidental não apenas no pensamento, mas também na linguagem, né? Várias palavras que nós temos no cotidiano hoje. Os filósofos, inclusive, tem uma frase de filósofos que diz que pensamos o que pensamos porque os gregos pensaram o que pensaram. Então a influência é muito. É muito grande até hoje. E na nossa linguagem, né? Você leva uma criança ao pediatra, né? Você vai no oftalmologista. Todas as palavras gregas, né? Isso mostra quão influente foi o reino de Alexandre, né? Então as quatro asas falam da velocidade com que a Grécia dominaria. E as cabeças, então, seriam os quatro generais. Bom, avançando, então, vamos para o próximo animal, que é um animal curioso, né? Pastor Paulo Ricardo, como é que era esse quarto animal da profecia? O verso 7 diz assim, Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Pastor, a gente vê agora um animal que não tem uma referência. Interessante, né? Daniel, ele defende Ele não achou nenhum animal parecido com esse quarto aqui, né? Terrível e espantoso. Os dentes de ferro aqui mencionados ligam justamente com a parte de ferro da estátua, que eram as pernas. Ah, é verdade. E ali está representado o reino de Roma. Veio quebrando tudo, né? A força representada pelo ferro isso foi 168 antes de Cristo e perdurou até 476 depois de Cristo. O reino de Roma. Então, representado aqui por esse animal terrível e espantoso pela força com que ela conquistou todos os reinos, né? Principalmente no Ocidente. Então, Roma é esse animal terrível e espantoso, certo? Agora, esses dez chifres desse animal, o que seriam esses dez chifres? Na estátua, a gente também tem ali aquela parte mencionada dos dez dedos da estátua, né? E até mesmo o ferro e agora entra um outro ingrediente ali, um outro... é uma outra matéria-prima, né? Que é o barro. Ferro misturado com barro. E os dez dedos ali representando dez povos que agora tentam tomar o poder. Então, os dez chifres também simbolizam esses dez povos, né? Na qual se levantam e dividem todo o reino de Roma ali e onde também surgem as primeiras nações europeias. Ali que nós conhecemos hoje ali, que é a Europa, os principais países da Europa. Ok. Então, os dez chifres estão em paralelo com os dez dedos lá da estátua e representam, então, essas tribos bárbaras, né? Interessante que, olhando para a história, a gente percebe que Roma não perdeu o poder para nenhum outro império mundial, né? Ele foi minado nas bases, né? O que a gente podia falar mais sobre essas tribos, sobre esse momento da história? O que a gente podia acrescentar? É, quando você olha ferro e barro, não há mistura entre ferro e barro. Não dá liga, né? Não dá liga. Então, são dez reinos que geram a Europa depois, mas que, mais para frente, o próximo estudo falará especificamente sobre isso, né? Depois, essa ponta pequena que vai e cai outros três, mas eles mesmos não se davam tão bem assim, né? Tanto é que depois você verá sete expulsando outros três e aí Roma perdendo dentro de si mesmo, né? Não para um novo império, como você falou, mas vai surgir aí um outro poder dentro mesmo, né? De Roma ali, dentro dessas dez, desses dez reinos que estavam ali juntos, né? Envolvidos. E depois você vê, né? Que gera a Inglaterra, Suíça, hoje, né? Falando atualmente, né? França, o sul da Itália, o norte da Itália, Portugal, sul da Espanha, norte da Espanha. Então, você vê uma parte da Europa ali que vem depois, trazendo para os dias de hoje isso, mas que foi naquele momento que gerou esse enfraquecimento de Roma em si, né? Do poder de Roma. Vamos mencionar algumas dessas tribos que vocês lembram os nomes, né? Eram dez, né? Os nomes são bem interessantes, quase igual o que o pastor Miqués falou anteriormente aí, né? Tem ângulos, burgundos, francos, germanos, olha aí, visigodos, ostrogodos, né? Que são os nomes bem interessantes. É, interessante, né? E eu li um historiador britânico, chamado Edward Gibbon, né? E ele, no seu livro, ele fala sobre o surgimento e a queda do Império Romano, e ele aponta o ano de 352 como sendo um ano em que começam, né? Essas invasões ao território, ao Império Romano. E essas tribos foram se estabelecendo, alguns historiadores falam em 351, mas por aí, 351, 352, eles começam a invadir o território do Império, eles vão ganhando força, autonomia, até que provocam a queda do Imperador, né? Então, é por isso que esse animal, ele sai de cena e não aparece outro, né? E aí, sim, posso falar? É, na profecia aqui no sonho de Daniel, né? Depois, ele vai observar um chifre, né? Surgindo ali. Acho que vai ser no próximo estudo esse aí, mais detalhado, né? Mas pode dar um spoiler, não tem problema. E esse chifre ganha uma força ali, né? E ele se destaca derrubando alguns desses dez reinos, né? Com a força deles juntamente ali e aí, dando, indo pra parte final, né? Onde nós chamamos o tempo do fim. Ok. Onde acontecerão as últimas coisas, teremos os últimos acontecimentos para, então, virmos o último cumprimento da estátua, que é a pedra que vem e derruba. Que era a pedra, né? Que foi arrancada, né? Então, a gente vai ver desdobramentos aí mais detalhados agora, né? Entendi. Com respeito desses chifres, o outro chifre que surgirá para, então, termos o estabelecimento final do reino de Deus. Mas não podemos falar ainda quem é esse chifre pequeno, né? Não. Só no próximo. Ainda não é o momento. A revelação é progressiva, né? É progressiva. Pastor, só um breve comentário. Quando a gente vê tanto a estátua, né? Que a gente está falando bastante dela e a gente vê essa relação, né? Dessas duas coisas. Primeiro, Deus dá um sonho para um incrédulo, né? E depois dá para o seu servo, né? E a gente vê essa relação do barro com o ferro, né? Você vai vendo todos os reinos anteriores acabaram, né? Não teve assim, não foi sendo minado, né? E aí a gente começa a pensar como isso foi um processo, né? Um processo que foi acontecendo até o próprio reinado ser separado, né? E aí a gente começa a pensar por que essa separação, né? E a gente vê dentro de um reino eu fico pensando quando Nabucodonosor pediu para fazer aquela estátua toda de ouro, né? Tentando declarar que o reino dele seria para sempre, né? E sendo que Deus já tinha falado que ia acabar querendo ou não era uma tentativa e foi talvez paliativa, né? De tentar descobrir que é um traidor, né? Mas Roma não você vê que as coisas estão acontecendo no silêncio e chega a hora que está dividido, né? O reino mostrando também que eu sei que ainda vai vir a pedra aqui, né? A finalização que a gente sabe que é estabelecido um rei eterno mas a gente vê que o reino da terra ele compete tanto entre ele que ele se desfaz também, né? É interessante isso por questão de conquista, né? Mas a gente espera sempre que viver o reino de Deus, né? Porque esse reino em vez de ele separar ele agrega, né? Ele nos aproxima, né? Cada um do outro Algumas pessoas quando olham para a profecia bíblica e por levantamento desses impérios que vão tomando lugar dos impérios anteriores tentam dizer que Deus ele é determinista na história, né? E ele então já escreveu toda a história e ela vai caminhar no curso que Deus escreveu e alguns até expandem essa ideia dizendo que também determinou a salvação dos seres humanos inclusive, né? Uns estão predestinados para a salvação outros não estão Como é que a gente pode entender essa realidade de Deus controlando a história mas ao mesmo tempo respeitando o livre arbítrio humano? Como é que a gente pode entender um pouco esse esse como é que a gente chama isso, né? Esse axioma, né? Eu acredito que a gente tem que entender assim, um atributo de Deus pelo menos um pouco a respeito não entendemos tudo quem somos nós mas a presciência de Deus ele sabe de todas as coisas ele conhece o fim desde o princípio então ele sabe o que vai acontecer e na Bíblia a gente tem essa revelação ele revela o futuro agora ele não interfere na decisão de ninguém ele não obriga ninguém a aceitar ou a rejeitar mas ele revela o fim desde o princípio ele conhece o fim desde o princípio então é um atributo de Deus Ok A nossa compreensão de Deus, né? Pastor Alito ela é de certa forma bem limitada e nós precisamos reconhecer isso também nós seres humanos nós não temos condição de compreender claramente todos os atributos de Deus nós precisamos em vários momentos humilhar a nossa própria inteligência ou aquilo que nós entendemos ser parte do nosso conhecimento diante dessa grandeza de Deus e essa presença que o pastor Paulo falou eu creio que até abre uma conversa de que Deus ele não interfere dessa forma determinante na história ele já sabe o que vai acontecer ele dá o anúncio sabendo avisando o seu povo avisando aqueles que estudam e mostrando que ele não vai obrigar que isso aconteça mas que ele sabe que acontecerá e ele deixa avisado por profecias a Bíblia tem diversos momentos ali que Deus está falando profeticamente com o seu servo e aí você tem que estudar profundamente para compreender então não era de fácil compreensão também para aquelas pessoas da época isso mostra que Deus ele tem o controle mas ele não obriga que isso aconteça ele sabe então por isso que foge muito a nossa compreensão para nós aquele que sabe porque ele está obrigando que aconteça dessa forma porque ele que manda mas essa sabedoria de Deus ela é muito superior a nossa compreensão da terra aqui isso só mostra um Deus grandioso e maravilhoso que nós temos que ele atua na história mas para a salvação dos seus filhos não para mostrar que ele é poderoso ele não precisa provar para nós que ele é poderoso ele é todo poderoso nós temos que reconhecer isso lá mas ele mostra para a glória dele para que ele seja glorificado muito bem pastor e é profundo a gente pensar sobre isso porque a gente está falando de uma profecia que tem data que se relaciona muito preciso e a gente pode ficar preso só nisso olha aí a Bíblia está concordando com o que aconteceu a história está concordando com a Bíblia como se queira pensar mas o fato é que até essa profecia mostra o interesse de Deus em nos salvar porque você vai para a Babilônia e você vê Deus querendo salvar Nabucodonosor fazendo de tudo para salvar então se você for ver que seria determinado então para que vai tentar insistir demais com quem está predestinado para a perdição porque vamos ser sinceros que Nabucodonosor seria um breve um excelente candidato a perdição Nabucodonosor mas não você vê esse interesse o que ele vai vivendo Deus trabalhando o coração dele e aí você vê que essa coisa de dizer que Deus está no comando sim ele está no comando mas veja que o convite dele é para a gente participar do reino dele e esses homens eles tiveram tempo também de pensar eles não foram simplesmente marionete na mão de Deus para tentar dizer no final olha eu falei e acontece do jeito que eu quero não a gente vê esse interesse de Deus em salvar eles mesmos que cada um teve eu vejo a precisão das coisas como acontecem talvez entre eles como você tinha colocado antes até tenham perguntado poxa mas por que a gente não invadiu quando ele estava lá comendo capim seria mais fácil não mas você vê que vai vindo a consciência o envolvimento deles então isso mostra que a gente escolhe a gente tem a escolha é fato que Deus nos escolhe para a salvação isso a gente aceita e isso aconteceu também com o Ciro o líder da Medopécia haviam profecias dizendo que ele era meu ungido então a quem escolhi então assim como Deus insistiu com Nabucodonosor também insistiu com Ciro e certamente deve ter insistido também com Alexandre sim nós vemos no capítulo 6 com Dario também com Dario também quando o próprio Daniel sendo liberto da cova dos leões foi uma forma também de mostrar o poder de Deus ali que testemunho maravilhoso muito bem nós estamos aqui avançando daqui a pouquinho para o fim temos alguns minutos preciosos ainda para avançarmos nesse estudo lembrando você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui na Rádio Novo Tempo de Floripa você pode solicitar o seu guia impresso que é a revista as profecias de Daniel você pode solicitá-la agora pelo WhatsApp da Rádio Novo Tempo Paulo, Ricardo mostra aí pastor esta é a bela revista que está disponível para você e é um presente da Novo Tempo você não paga nada por isso basta você solicitá-la pelo WhatsApp da Rádio Novo Tempo vou dar para você agora é o 489-9830-6498 repetindo 489-9830-6498 diga assim eu quero a revista de Daniel nós vamos então fazer o seu cadastro e ela pelo correio vai chegar até a sua casa um presente da Novo Tempo para você tá bem amigos uma pergunta que eu queria que vocês comentassem né diante de todo esse cenário de impérios que se levantaram e caíram reis que governam e são tirados do trono qual é a certeza que Deus mesmo em meio às ameaças de nações pagãs que eram essas nações ele está conduzindo a história e vai dar para o seu povo um final feliz que conclusão a gente pode chegar nessa questão quero mencionar aqui o verso do sonho de Daniel pastor Arildo sim onde ele diz assim no verso 18 mas os santos do altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre de eternidade em eternidade então a garantia que a gente tem aqui é que o reino de Deus será estabelecido quando tudo isso passar a gente viu nas profecias de hoje dos animais o reino de Roma é o último durou até 476 porque a partir dali será uma nova fase que nós estamos vivendo até hoje que nós vamos ver no próximo estudo mas a garantia está lá na frente que Deus vai estabelecer o reino dele e nós vamos herdar essas promessas a eternidade a felicidade e não passaremos mais por momentos que nós já vimos na história e que estamos passando hoje também no mundo ok e é interessante pastor porque quando a gente pega o livro de Daniel e começa a estudar ali tem não só um relato da história mas tem muitas histórias você pega o próprio Daniel a perseguição que ele sofre e tudo mais e Deus está com ele então ele está em meio a isso não está participando em fazer em promover o reino dessa terra mas ele está ali como um protagonista do céu e você vê assim na pessoa de Daniel eu vejo para Daniel Sadrach, Mesaque, Abidinego e eu acho que a gente tem que se enxergar neles porque eles estavam em meio a tudo isso mas eles mantiveram a sua fidelidade a Deus e Deus foi fiel a eles protegendo guardando e eu não acho que seja diferente hoje porque a gente às vezes desiste a gente acha ah não mas está tudo acabado e as coisas realmente a Bíblia diz que vão acabar nessa terra mas Deus continua Deus tem promessa a se cumprir em nossa vida ainda então acho que a grande garantia é a gente não se voltar só a esses reinos o que aconteceu a cada um deles mas a esses jovens hebreus que estavam ali dentro os filhos de Deus que estavam ali e eles poderiam quem sabe entrar em depressão e pensar poxa estamos largados aqui porque afinal foram roubados levados à força sem ter pedido isso mas eu sempre penso também nesse aspecto que alguém pode estar vendo Deus manipulou mas eu acho que quando nós decidimos viver a vida com Cristo a gente é meio que a ponta da lança nós temos que ir Deus estará conosco e eu vejo que essa forma que ele atua proteger seus filhos lhe garantindo vida e a proteção e a manifestação também através deles porque ele se manifestou acho que isso tem que trazer ao nosso coração o conforto a segurança de que assim como foi no passado como diz Ellen White ela disse nós olharmos para trás vemos como Deus conduziu a vida não é do que ter medo do futuro pastor Lito eu vejo aqui também para os amigos que estão nos acompanhando nós estamos conversando aqui sobre reinos que passaram e que foram anunciados profeticamente e tudo se cumpriu conforme a vontade de Deus aí nós olhamos lá para o capítulo 2 de Daniel para a estátua e no sonho vem uma pedra né que ali rompia todo esse reino destruía a estátua para um novo reino começar e esse seria eterno aqui Deus também deixou para Daniel a promessa pastor Paulo já leu e no verso 27 do capítulo 7 também diz o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo o seu reino será reino eterno e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão então olha que privilégio que nós temos de conhecer a história relacionada à bíblia por isso que é importante estudar a bíblia e a história e a profecia final de que o reino de Deus será eterno e dominará para sempre então até agora tudo se cumpriu isso só fortalece a nossa fé de que a volta de Cristo o cumprimento desse reino eterno está muito perto de acontecer é uma esperança que Deus deixou para nós então hoje nós temos essa alegria de poder estudar a bíblia receber essa esperança de que um dia o reino de Deus será estabelecido ou seja nesse aspecto parece então ter mais fé hoje do que nos dias de Daniel quando essas coisas não haviam acontecido ainda né se olharmos por revelação sim Daniel ele teve que guardar o verso 28 fala isso né ele teve que guardar essas coisas no coração de tudo que ele recebeu não podia contar ou falar tanta coisa assim né hoje nós temos a revelação de tudo isso então ele confiou no relacionamento íntimo que ele tinha com Deus e o nosso papel hoje também é confiar e ter um relacionamento íntimo com esse mesmo Deus e é interessante passou o que o senhor colocou porque assim a gente pode entrar em um outro assunto aqui outra discussão mas assim nós temos muito mais evidências hoje né mas pode ser que a gente esteja procurando só evidências e Daniel não Daniel ele não tinha tudo mas você vê a relação dele com Deus é tão grande que ele fala tá bom ele entra em desespero é igual aquele clamor também que ele fala até quando senhor isso aqui vai continuar né e Deus calma então a gente vê eu vejo hoje mais evidências meu ponto de vista e menos fé na época de Daniel pouca evidência mas muita fé é verdade pode ser até uma acomodação né pelas evidências então é buscar essa comunhão com Deus fortalecida pelas evidências aí eu acho que tem um conjunto muito bom pra essa caminhada podemos dizer pastor Hélio que hoje nós somos mais privilegiados temos tudo em mão a gente viu a história né tudo se cumprindo e falta pouco né agora tá faltando os finalmentes né pra gente herdar as promessas de Deus alguém me disse outro dia pastor nós já estamos nas pontas das unhas dos dedos provavelmente né ou seja né tudo foi passado na estátua agora também nos animais mas olha o nosso estudo continua e você percebeu que esse quarto animal terrível e espantoso esse quarto animal não foi revelado tinha um chifre né que vai surgir desse quarto animal ainda e nós vamos avançar com esse conhecimento no próximo estudo e você não pode perder mais uma vez quero dar pra você o telefone o whatsapp pra você solicitar a sua revista que é o 489-9830-6498 repetindo 489-9830-6498 nós temos agora aí uns nove minutinhos pra encerrarmos o estudo de hoje mas eu queria perguntar a vocês né um por um que você desse aí a sua a sua avaliação do estudo de hoje a sua conclusão para as pessoas que viviam nos dias de Daniel e para nós que vivemos hoje essa diferença do que já aconteceu e do que não havia acontecido mas essa questão de que o reino será dado aos santos do altíssimo isso a profecia tem que nos ajudar nessa compreensão né porque quem são esses santos do altíssimo na realidade é o povo de Deus né aqueles que acreditam na palavra que estudam que se preparam né e aqui em Daniel 7 fala sobre um juízo que virá né Deus vai trazer um juízo pra tudo aquilo que está em oposição a Deus tudo aquilo que fere o povo de Deus né então é esse povo que confia na palavra que estuda e que está atento a essas profecias esse povo ficará de pé será mantido por Deus então hoje nós podemos pertencer a esse povo santo do altíssimo exatamente então esse é um chamado especial pra nós pra gente estar desse lado pra gente atender essa palavra e colocar em prática tudo que nós estamos vendo aqui excelente pastor Estina suas últimas palavras então aos nossos amigos ouvintes e internautas que nos acompanharam aí amigos queridos hoje nós tivemos um estudo muito interessante muito importante e que ele ele comprova bíblia e história isso é isso é bom pra todos nós porque mostra que a bíblia não está a parte da história e Deus também não está a parte do que acontece aqui Deus ele ele atua em tudo isso por isso que a nossa compreensão é dessa forma e o convite é que você estude cada vez mais que você acompanhe compartilhe nas suas redes sociais este estudo aqui procure também uma igreja adventista mais perto de você pra aprender desse estudo pra convidar pessoas pra estudar também e você é muito bem-vindo eu digo da nossa comunidade ali do Pagani você é muito bem-vindo ali e em toda igreja adventista que você encontrar aí perto da tua casa vá porque a bíblia tem sido estudada aprofundada e tudo isso fortalece a nossa caminhada com Deus então que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa jornada com o nosso Salvador porque muito em breve ele voltará pra estabelecer esse reino eterno amém aproveitando esse gancho aqui do pastor Estina quero aproveitar e convidar você porque na região centro-sul de Santa Catarina nós estamos tendo todos os domingos à noite essa mesma temática em uma igreja perto de você tá bem então amanhã à noite às 20h numa igreja adventista perto de você nós teremos o aprofundamento desse tema pelos nossos pregadores se você não sabe onde tem uma igreja adventista acesse o nosso site encontre umaigreja.com.br coloca o seu CEP e você vai ser direcionado pra igreja mais próxima da sua casa e venha adorar a Deus conosco e aprender mais desse livro tá bem pastor Miquel as suas últimas palavras então aos nossos amigos muito bem pastor eu quero até usar um texto bíblico esse anterior que a gente está estudando é o capítulo 3 verso 16 que diz assim né quando os jovens Sadrach, Mesaque e Budinego eles são ameaçados e aí eles têm uma fala né eles respondem ao Nabucodonosor e diz assim ó rei Nabucodonosor quanto a isso não precisamos nem responder é a questão de ir pra fornalha e eles dizem algo que eu acho sensacional aqui se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar vai nos livrar então eu quero deixar assim por final que queridos nós temos que continuar sendo fiéis a Deus e nós temos que aprender assim como esses jovens aprenderam dentro da Babilônia a trocar o medo pela fé nós estamos vivendo tempos e eu acho que a gente vê que Deus perdeu o controle quando a gente a gente tem medo mas não é que Deus saiu do controle é o nosso medo que está nos levando a achar que está tudo acabado sabe gente pessimista que diz que está tudo no fim está tudo acabando eu não gosto de conviver com gente assim porque tem muita coisa a se viver ainda e Deus tem nos dado tempo ainda para pregarmos o evangelho e fica aí nosso apelo não retenha isso para você que você está aprendendo compartilhe com outros essa revista você pode pedir dar para um amigo estudar com ele assim como nós estamos aqui buscando tempo para compartilhar com você essas verdades você pode fazer isso com outro sim mas acho que a minha última fala é essa não perca a fé não fique só atrás de evidências creia e busque conhecer a Deus porque alguém para dizer se o nosso Deus quiser nos livrar vai nos livrar eu acho que esse pessoal deve conhecer muito bem a Deus porque eles iriam ser mortos estão correndo risco aqui de morte mas em meio a tudo isso eles dizem assim olha rei quanto a isso deixa no pé mas se o nosso Deus quiser nos livrar ele vai nos livrar então o que você vive é essa realidade também hoje a gente as vezes fica muito preocupado com o que vai acontecer e tudo mais mas eu creio que o convite de Deus foi o mesmo que ele fez aos discípulos homens de pouca fé vocês não tem a fé ainda o suficiente mas que a gente troque o nosso medo pela fé ok e para você que quer a revista como o pastor Miquel acabou de oferecer o whatsapp é o 489 9830 6498 pastor Paulo Ricardo suas últimas palavras no programa de hoje é que cada ouvinte permaneça firme na palavra de Deus que o fato de você ver que a Bíblia é verdadeira que ela tem profecias e que se cumpre possa fortalecer a sua fé e assim você se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e assim você experimentar o que Deus tem a oferecer que é salvação paz e a vida eterna quando ele voltar em breve muito obrigado obrigado pastor Paulo pastor Mequeias pastor Estina obrigado pastor Estina nos despeço coração por favor oremos maravilhoso Deus eterno Pai nós queremos agradecer ao Senhor porque nós aqui fizemos um estudo muito bom da tua palavra nós também agradecemos essa oportunidade que nós temos de buscar a ti de aprender do teu amor e rogamos que Deus Espírito Santo ilumine nossa mente para essa compreensão para colocarmos em prática na nossa vida abençoe todos nossos queridos que estão assistindo ouvindo aqui esse podcast que eles também entreguem a vida para o Senhor e compartilhemos isso com os nossos amigos com os nossos familiares seja com todos nós em nome de Jesus nosso Salvador Amém